Bom dia meninas e meninas, tudo bem? Hoje é domingo, dia das mames Bom, eu acordei Faz um pouquinho de tempo Agora eu vou passar uma make Pra tirar essa cara de louquíssima Já tomei café, já sei o que eu vou fazer Eu queria gravar hoje, mas Acho que não vai dar, porque daqui a pouco começa a chegar A galera, e é isso gente Bom, eu vou me maquiar e depois vocês veem A transformação Final, então Tchau! Gente, aqui tá um vento Tá tão gostoso, eu adoro Agora eu e minha prima a gente vai descer Pra pegar laranjas grandes Pra fazer dois de laranja Então aí eu mostro pra vocês, eu vou levar a filmadora pra Pegar as laranjas Chegamos na árvore Olha o tamanho das laranjas É grandona, a gente vai pegar, não sei como Mas nós vamos pegar Ai gente do céu Olha aqui Boa sorte, como que nós vamos entrar Débora fora da lei Vai ter que passar primeiro Esse buraco pra mim passar depois Hum, entendi Olha o buraco que tinha aqui Nossa Peraí, peraí Parou de gravar já Peraí, cadê você que eu não tô nem te enxergando Ah, Débis Oi Diga um oi Tá toda camuflada Oi Pegamos Quer dizer, a Dé, né Pegou todas aquelas laranjas Só foi jogando pra mim Olha o que eu fiz Cai de novo no buraco Sujou tudo Quem diria, hein Quem diria, a Débora Caroli Subindo numa árvore Pegar as laranjas, gente A gente trouxe uma sacolinha Gente, conseguimos pegar 17 Já voltar pro sítio Já deve ter mais gente lá Não sei 10h48 agora Bom, vou aproveitar pra falar agora Desejar feliz dia das mães Pra todas as mamães Que estão me assistindo É, eu acho que Todo dia dia das mães Então Eu acho que todo dia Você filha Tem que dar um abraço na sua mãe Dizer o tanto que você ama ela Porque se eu tivesse essa oportunidade De dar o último abraço Da minha mãe Me dar o último beijo Não sei Ficaria muito feliz Mas Como eu não tenho Tenho ela só em sonho Eu Sempre penso muito nela Nesse dia eu penso mais ainda Porque é dia das mães Porque querendo ou não A gente O foco é isso Mas eu acho que todos os dias São dia delas Graças a Deus Eu tenho agora minha tia Que virou minha mãe Tá cuidando muito de mim Meus tios E geral Meu pai Minha madrasta Meus irmãos Sempre estão comigo Juntos É isso Mais um ano se passou Né gente Vocês lembram eu Ano passado Lá no meu pai Falando a mesma coisa Mas é isso mesmo Então se você tem a sua mãe Ainda aproveite Porque Um dia ela vai embora E mostre todo o amor Que você tem por ela Porque Um dia Infelizmente Mãe não é pra sempre Porque mãe tinha que ser pra sempre Né gente E é isso Então um beijão Pra todas as mamães Que estão me assistindo Desejo tudo de bom Tudo de maravilhoso Vocês são Abençoadíssimas Por Deus Continuem sendo guerreiras Fortes E é isso E eu espero que vocês Estejam gostando Tá bom do vídeo Nossa tá um vento Muito bom aqui Infelizmente eu ainda Não consegui gravar o vídeo Que eu queria gravar Pro dia das mães Mas Mesmo que eu grave Semana que vem No dia 17 Vai tá valendo ainda Né gente Espero que sim Porque Como eu falei Todos os dias São dia das mães E eu espero que vocês gostem Porque Entra nos fatos 18 coisas antes dos 18 Apesar que Eu já vou ter feito 18 Mas eu vou colocar 18 coisas Com 18 anos Tá Eu vou mudar o quadro Porque não deu tempo De eu gravar tudo Isso Ai que lindo Esse lugar Vaquinha Chama ela Lá Giovana Vem cá vaquinha Vem Vem Chama elas Chama as vaquinhas Bom gente Tô indo embora agora Deve ser umas Deixa eu ver 3h21 A gente tá indo embora Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vlog Do meu final de semana No sítio Queria ter mostrado mais coisas Mas não deu também Hoje nem deu pra mostrar nada Fiquei conversando Fiquei conversando sobre maquiagem Tudo mais Então Nem deu pra gravar muito pra vocês E foi Dia das mães Todo mundo Junto Família É isso Então quem gostou Positiva Comenta Se inscreve no canal A Tiana Sobrita Pra ajudar na diversão Entra nas minhas redes sociais Se vocês gostam de vlogs Peçam mais Aqui embaixo Tá E é isso gente Um beijo Se o vídeo ficou grande Espero que Vocês estejam assistindo até agora Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau